Olá, boa tarde pra você que acompanha o TVB Notícias. Olha só, eu estou aqui na rua Sebastião Amado, no bairro Riacho Doce. E aqui ao meu lado está o Saulo, um dos organizadores de uma ação que acontece todos os anos aqui na rua, que é uma festa pro dia das crianças, né? Saulo, como é que funciona essa ação de vocês? Ela funciona da seguinte maneira, né? Como eu já falei pra você, é idealizado por um time daqui do bairro do Riacho Doce, que é o Real Madrid. Mas em parceria com todos os moradores da rua Sebastião Amado, que a gente promove todos os anos e tudo mais. A gente pede apoio de pessoas que possam estar nos ajudando também, pra que a gente possa estar fazendo um lanche e distribuindo os brinquedos pras crianças. E a gente precisa bastante de ajuda mesmo, por conta que nós mesmos, assim, a gente não tem tanta condição de fazer algo que pudesse trazer mais crianças, que a gente pudesse trazer bem mais crianças pra estar brincando com nós, né? Mas a gente faz com muita alegria sempre, claro, muito trabalho, mas com alegria sempre. E o que é que vocês estão pedindo? O que é que vocês querem? A gente pede brinquedos, né? Pessoas que possam estar nos ajudando também com questão de lanche, que a gente dá o lanche pras crianças também, que elas ficam bem cansadas das brincadeiras, a gente distribui o lanche, um suco pra eles. E a gente pede esse tipo de apoio, brinquedo, lanche. A gente não pede valores, entendeu? Pra que as pessoas não possam estar vendo de uma forma diferente. Por isso a gente pede brinquedos, lanche, pra que a gente possa estar distribuindo pras crianças. Essa ação aqui acontece só para as crianças desse bairro ou podem vir outras crianças de outro lugar? Crianças no geral, vem crianças de Santa Cruz brincar com a gente, crianças aqui de trás mesmo do Riacho Doce, da Castanheira, que é um bairro vizinho nosso também, vem crianças de todo lado mesmo. Crianças que gostam de brincar e vêm participar com a gente aqui. Além das brincadeiras e da distribuição de lanches, que outras atrações vocês têm? Cara, a gente tem as brincadeiras típicas, como o pau de sebo, que é tradicional, corrida de saco e tudo mais, corrida do ovo com a colher na boca e tudo mais. No geral, acredito que seja só uma parte de brincadeira mesmo, que atrações que a gente poderia estar... Na verdade, pensamos em trazer um palhaço para brincar com elas e tudo mais, mas a gente precisa muito do apoio, entendeu? É algo que a gente precisa de fato mesmo, porque a gente não consegue sozinho. Há quantos anos já acontece essa ação de vocês? Esse é o décimo ano. Já está há nove anos, a gente vem fazendo esse... A gente tem esse projeto. Doe um brinquedo, faça uma criança feliz. E esse é o décimo ano de projeto nosso, graças a Deus, que perdure por mais anos. A gente trabalha para isso. E quando é que vai acontecer essa ação de vocês aqui? No dia 12 mesmo, a partir das três horas, com distribuição de lanche e tudo, migal, suco para as crianças e as partes das brincadeiras mesmo. A gente da Rua Sebastião Amado, juntamente com o Clube Real Madrid, do Riacho Doce, pede ajuda de pessoas que possam estar nos ajudando com doação de brinquedos, doação de lanche, para que a gente possa estar realizando mais um ano esse evento, que já dura dez anos, e que se não fosse o apoio de vocês, não seria possível. Então a gente pede mais uma vez que vocês possam estar nos ajudando e podem falar o dia e a hora que a gente possa estar buscando a sua doação, que a gente vai até vocês. Então é isso aí, Marlon. Você aí de casa que se sentiu convidado, se sentiu mexido, como ouvido em ajudar essas crianças aqui do bairro, pode procurar o Saulo, ou então a TV Breves, que a gente aceita de coração a ajuda de vocês. É isso aí, Marlon. São essas as informações. Eu volto com você aí no estúdio.